A liturgia deste terceiro domingo da Páscoa convida-nos a descobrir esse Cristo vivo que acompanha os homens pelos caminhos do mundo, que com a sua palavra anima os corações magoados e desolados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão, apela ainda a que os discípulos sejam as testemunhas da ressurreição diante dos homens. É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem aparece de forma clara. O texto que nos é proposto, o Evangelho de Lucas, põe Cristo vivo e ressuscitado, que caminha ao lado dos dois discípulos, explicando-lhes as Escrituras e enchendo-lhes o coração de esperança e, em seguida, sentando com eles à mesa para partir o pão e aí para revelar a sua identidade de Senhor. O Evangelista Lucas põe-nos a caminhar com os dois discípulos de Jesus que nos dias de Páscoa vão de Jerusalém para Imaús. Um chama-se Cleufas, outro não é identificado e poderíamos dizer que é qualquer um dos que tomam conhecimento da história. Os dois estão nitidamente tristes e desanimados, pois os seus sonhos de triunfo e de glória do lado de Jesus ruíram pela base, aos pés de uma cruz. Esse Messias poderoso, capaz de derrotar os opressores, de restaurar o reino grandioso de Davi e de distribuir benesses e honras aos seus colaboradores diretos, revelou-se, afinal, um rotundo fracasso. Em lugar de triunfar, deixou-se matar numa cruz e a sua morte é um fato consumado. Abandona a comunidade e regressa na sua aldeia dispostos a esquecer o sonho. Jesus faz-se companheiro de viagem destes discípulos em caminhada, interroga-os sobre o que se passou nestes dias em Jerusalém, escuta suas preocupações, torna-se o confidente da sua frustração. Os dois homens contam a história do mestre, cuja proposta os seduziu, mas a versão que contam, termina no túmulo. Jesus, para lhes demonstrar que o projeto de Deus não passava pelo triunfo humano, mas pelo amor até as últimas consequências e pelo dom da vida, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. É na escuta e na partilha da palavra que podemos perceber que o amor até as últimas consequências e o dom da vida não são um fracasso, mas geram vida nova e definitiva. A vida oferecida como dom não é perdida, mas é semente de vida plena. Os discípulos percebem então que o Messias tinha de sofrer tudo isso para entrar na glória. A vida plena e definitiva não está nos êxitos humanos, nos tronos, no poder, mas está no serviço simples e humilde dos irmãos, no dom da vida por amor. Na partilha total daquilo que somos e que temos com os irmãos que caminham lado a lado conosco nos caminhos da vida. Os três chegam finalmente a Emmaus. Os discípulos continuam a não reconhecer Jesus, mas convidam-o a ficar com eles. Ele aceita e sentam à mesa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e o entregou a eles. As palavras usadas por Lucas evocam a celebração eucarística da igreja primitiva. Dessa forma, Lucas recorda aos membros da sua comunidade que é possível encontrar Jesus vivo e ressuscitado na celebração eucarística dominical. Sempre que os irmãos se reúnem em nome de Jesus para partir o pão, Jesus está vivo e atuante no meio deles. A última cena da nossa história apoia os discípulos a retomar o caminho, a regressar a Jerusalém, a anunciar aos irmãos que Jesus está efetivamente vivo. Se Jesus ressuscitou e está vivo, como posso encontrá-lo? Onde e como posso fazer uma verdadeira experiência de encontro real com esse Jesus que a morte não conseguiu vencer? Porque é que Ele não aparece de forma gloriosa e não instaura um reino de glória e de poder que nos faça triunfar definitivamente sobre os nossos adversários e detratores? Nós, homens, podemos ter devaneios de grandezas e sonhar com intervenções espetaculares e decisivas de Deus na história humana. Mas esses não são os esquemas de Deus. Não será numa intervenção desse tipo que encontraremos Jesus vivo e ressuscitado? No entanto, Ele está vivo e caminha ao nosso lado nos caminhos do mundo. Às vezes não conseguimos reconhecê-lo, pois os nossos corações estão cheios de perspectivas erradas acerca do que Ele é, dos seus métodos e do que Ele pretende. Mas, apesar de tudo, Ele faz-se nosso companheiro de viagem, caminha conosco passo a passo, alimenta a nossa caminhada com a esperança que brota da sua palavra, faz-se encontrar na partilha comunitária do pão e na Eucaristia. Na nossa caminhada pela vida, fazemos frequentemente experiência do desencanto, do desalento e do desânimo. As crises, os fracassos, o desmoronamento daquilo que julgávamos seguros e em que apostamos tudo, a falência dos nossos sonhos, deixa-nos frustrados, perdidos, sem perspectivas. Então, parece que nada faz sentido e que Deus desaparece do nosso horizonte. No entanto, Jesus vivo e ressuscitado caminha ao nosso lado. Ele é esse companheiro de viagem que encontra formas de vir ao nosso encontro, mesmo se, nem sempre, somos capazes de reconhecê-lo e de encher o nosso coração de esperança. E quando o encontramos, o que fazer com ele? Lucas responde, temos de levá-lo para os caminhos do mundo, temos de partilhá-lo com os nossos irmãos. Temos de dizer a todos que ele está vivo e que oferece aos homens, através dos nossos gestos de amor, de partilha, de serviço, de vida nova e definitiva. É na celebração comunitária da Eucaristia que fazemos a experiência do encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Depois de fazer a experiência do encontro com Cristo vivo e ressuscitado na celebração da Eucaristia, cada um é implicitamente convidado a voltar à estrada, a dirigir-se ao encontro dos irmãos, a testemunhar que Jesus está vivo e presente na história e na caminhada dos homens. Em Maús, é a nossa história de cada dia, os nossos olhos fechados que não reconhecem o ressuscitado, os nossos corações que duvidam fechados na tristeza, os nossos velhos sonhos às vezes vividos com decepção, o nosso caminho talvez afastando-se do ressuscitado. Nele, durante este tempo, ajustemos o seu passo ao nosso para caminhar junto de nós no nosso caminho. Precisamos abrir os nossos olhos para reconhecer a sua presença e a sua ação no coração do mundo e para levar a boa notícia. Deus ressuscitou. Esta é a nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto